Nas imagens do circuito de segurança é possível ver que quatro homens participaram do assalto. O carro usado era roubado e foi abandonado poucos quilômetros à frente do supermercado. Nem a presença de um vigia e o alarme da empresa impediram a ação dos bandidos. Imagino que são pessoas que não conhecem a realidade da empresa porque nós não temos dinheiro na empresa. Na verdade temos um cofre antigo onde nós guardamos moeda, que é o troco usado no dia a dia, até porque nós temos um sistema aqui de serviço de carro forte, então não fica dinheiro na empresa. Imagino que não sabiam porque não teriam passado todo esse trabalho. A ação toda não durou mais do que sete minutos. O prejuízo chega aos 20 mil reais. Além de roubarem notebooks e produtos da loja, os bandidos tentaram levar o cofre da empresa que estava no piso superior. Eles o jogaram pela escada, mas desistiram devido ao peso das moedas que estavam no compartimento. Quando nós contratamos esse serviço de carro forte, nós imaginávamos que esse tipo de arrombamento não haveria mais, porque as pessoas sabem que não vão encontrar dinheiro. Por isso que nos surpreendeu e é onde eu acredito que são pessoas que não tinham a informação correta. Este não foi o primeiro registro no estabelecimento. Os ladrões fugiram em direção a Massaranduba. A polícia fez buscas, mas ninguém foi preso até agora.